A Associação Moçambicana dos Polícias, a Mopaipi, convocou esta segunda-feira em Maputo uma conferência de imprensa para manifestar o seu repúdio contra vários assuntos que minam a classe, como atrasos nos pagamentos de salários. Até hoje, o problema ainda não está resolvido. Os salários continuam a sair de uma forma que não conseguimos entender. Porque uns recebem, outros não recebem. Se recebem, continuam a ter um desconto que ninguém consegue justificar. E ninguém vê ao público se esses descontos que estão sofretados, se trata-se de redução ou do processo daquilo que está a ocorrer como tabela salária única, ou porque há falha. E se há falha, terão o direito de ter os seus retrativos ou não. Então, nós gostaríamos de saber a quem de direito, para que venha ao público explicar o que exatamente está a acontecer em relação ao salário dos polícias que continuam a receber de forma de disparidade. Os subsídios de reintegração aos membros da polícia que passaram à reserva também constituem grande preocupação na corporação, revelou Nazário Muanabe. Uma lei que está clara de que toda polícia, completando o seu serviço de 35 anos, 40 anos de serviço, deve passar à reserva e logo que passa à reserva, deve ganhar ou ter o direito de receber o subsídio de reintegração. Isso não está a acontecer. E queríamos aqui também saber o que exatamente está a acontecer para que os membros da polícia que cumpriram as suas obrigações, deram as suas vidas e não estão a ter esse direito. Muanabe manifestou ainda preocupação em relação aos alegados casos de atentados contra a vida dos presidentes dos municípios de Nampula e Kilimane. Nós condenamos esses atos que estão sendo praticados pelos partidos políticos, de levar os nossos cidadãos moçambicanos e guaranões e apresentá-los publicamente como malfeitores. Os membros da polícia são humanos e eles prestam serviço na polícia de Moçambique. Se algum problema está a acontecer no céu da polícia, era preciso que os partidos políticos aproximem a polícia de Moçambique. não machar a imagem de um cidadão, estando em sua casa, assistir a televisão e ver o seu pai e o seu irmão a ser apresentado publicamente como assassino, a ser apresentado publicamente como indivíduo, está criando terror enquanto ele foi destacado para garantir a ordem, segurança, tranquilidade pública. Queremos aqui condenar esses atos e pedimos mais uma vez para que não se repita. Sobre pena amanhã, voltar a chamar os mesmos membros da polícia por desobediência. Refere-se que Paulo Valle, Edil de Nampula, denunciou uma tentativa de assassinato supostamente protagonizada por um agente da polícia da República de Moçambique. Obrigado. Obrigado.